Olá amigos do site Contiunet Notícias, repórter Jorge Brau falando para vocês aqui do centro da cidade, mais precisamente aqui ao lado da Galeria Cunha, próximo ao estádio Zé de Mello, onde um serviço que foi instalado aproximadamente um ano está com um aumento na prestação do seu serviço por conta da deficiência dos transportes coletivos aqui da nossa cidade, não é isso? Estou falando dos táxis compartilhados, ou seja, um serviço de táxis que está sendo oferecido à população em que essa população, ela simplesmente, ela vem, ela chega aqui nesse local onde vocês estão vendo aí, é um estacionamento onde existem várias placas, Tancredo Neves, Cidade do Povo, Sobral, Vila Acre, Apolônia e Salles. Então o que é que acontece? As pessoas vêm aqui, chegam aqui nesse local através dos táxis, que cobram uma taxa única de R$ 5,00. Esses táxis fazem o mesmo caminho da rota dos ônibus, só que com maior velocidade, com maior tranquilidade e com maior conforto. Então como é assim? Você chega e tem uma corrida para fazer, então eles te colocam num grupo de WhatsApp, então eles se comunicam através desse grupo para saber quantas pessoas precisam, uma rotação, geralmente são quatro pessoas, e eles quando fecham a rotação eles saem. Só que ao longo desse período, as pessoas também vão entrar em contato com eles, porque quando ele chega lá já tem algumas pessoas esperando lá no ponto. Então o serviço de vai e vem, se está conseguindo, ó, dinamizar essa questão do transporte coletivo. Você vê aqui, ó, agora são 15 para as 3, não é um horário de pico, né? Mas você pode observar que tem muitos taxistas aqui, e a população realmente está aderindo ao sistema. Então daqui a pouco nós vamos lá no sindicato, conversar com o presidente do sindicato, para saber como é que foi esse aumento, né, no incremento desse pessoal aqui. E o mais interessante é o seguinte, a população está satisfeita com o sistema, o sistema está funcionando bem, o sistema tem uma certa segurança, porque as pessoas sabem com quem transportou, sabem qual foi o carro que foi. Por exemplo, eu usei a linha da Polônio Salles, o 520. Então eu estou no grupo do 520. Então se eu quiser ir para a Polônio Salles, eu sei toda hora que o táxi vai sair, quantas pessoas tem, então eu mantenho a minha vaga, né? E olha só, é grande o fluxo de pessoas. Aqui, ó, os táxis chegando, a população chegando aí, ó, para poder pegar os táxis. Ou seja, é um serviço que realmente já conseguiu fazer com que a população não tenha tanta dor de cabeça com o transporte público, porque o serviço está sendo considerado de qualidade, segundo um táxi que o sistema funciona há mais de um ano, só que agora, nos últimos meses, foi que houve realmente um incremento do serviço. Com essa questão dos transportes coletivos aí, o pessoal que, parada de ônibus, essa coisa toda, o pessoal se acostumou a usar o sistema e eu usei a primeira vez, eu te confesso que realmente eu estando no local, eu podendo pagar um real a mais e ter a agilidade, ter o conforto e ter a tranquilidade para chegar no ponto que eu quero com maior velocidade, com maior rapidez e com maior conforto, eu vou optar com certeza com relação a esse serviço. Então aqui no centro da cidade, ó, vocês podem observar aqui do lado da Galeria Cunha, tá, funciona esse estacionamento aqui, que tem exatamente o estacionamento onde funciona o táxi compartilhado, ou seja, uma alternativa que foi encontrada para a população, né, já que em outras capitais existem as vans, aqui nós temos aí o táxi compartilhado. Já temos o mototáxi, temos o sistema de ônibus e agora temos aqui para vocês o táxi compartilhado, beleza? Se quiser saber mais, vamos conversar ainda com o presidente do sindicato dos taxistas, que é o que vai me dar mais informações sobre como funciona o sistema. Vim aqui no sindicato dos taxistas, falar com o Teonísio Machado, que ele é o tesoureiro do sindicato, e ele vai explicar para a gente um pouco melhor como funciona esse sistema de táxi compartilhado, que é uma solução alternativa que está tirando, graças a Deus, aquele peso que a população teve, principalmente no mês de dezembro, com relação ao transporte público nos relacionando, nos falando relacionado aos transportes coletivos, no caso, os ônibus. Teonísio, boa tarde aqui para a Contiunete. Como foi que surgiu esse sistema de táxi compartilhado e como é que foi esse final do ano para vocês? Foi bom? É, boa tarde. O sistema de táxi compartilhado, ele está se expandindo agora, porque na realidade, na nossa lei 343, ele já é previsto desde 1982, ele é chamado táxi lotação, é um sistema de lotação. Hoje, com a ajuda da tecnologia, isso ficou mais fácil, a população tem um acesso melhor, porque tem a comodidade de chamar de casa. Eu estou em casa, eu entro num grupo de WhatsApp do meu bairro, que tem esses táxis prestando esse serviço, são pessoas credenciadas pelo RB Trans para ser taxista, então são pessoas totalmente confiáveis, né? Tem sempre, em cada bairro tem um grupo, são sempre as mesmas pessoas, você vai acabar fazendo amizade, porque o taxista tem esse diferencial, você acaba virando amigo do taxista. Então, a pessoa entra nesse grupo de WhatsApp, ela chama pelo grupo, diz, eu estou aqui na rua tal, número tal, esperando um carro, mande um para mim. Aí, um dos taxistas que estiver na vez vai atender, vai lhe buscar em casa com toda a comodidade, vai te trazer até o centro. No centro, nós temos um terminal, que nós apagamos por enquanto, enquanto a prefeitura nos dá um local mais público, mas fica aqui em frente à Galeria Cunha, e de lá, se você pretender ir a outro local, tem outros táxis que você pode também fazer o mesmo serviço para outro bairro, né? Certo. Agora, me diga uma coisa, ô Teniso, esse serviço, ele é prestado para a população direitinho, mas vocês só andam naquelas rotas onde o ônibus passa, isso é verdade? E quanto é o valor que o usuário paga? O valor é R$ 5,00 por pessoa, que dá um total de R$ 20,00 às quatro pessoas dentro do carro, que ela vem do bairro, por exemplo, vou dar um exemplo, nós temos Vila Acre, você vem da Vila Acre, lá do Ramal Castanheira para lá, você vem da Vila Acre até o centro por R$ 5,00, né? São quatro pessoas. Esse sistema, ele ajuda porque o ônibus, ele anda só na linha, nós não, nós, por esses R$ 5,00, nós ainda entramos em algumas ruas, claro que não dá para fazer um percurso longo, porque nós dependemos muito, os combustíveis são caríssimos, então nós ainda conseguimos entrar em algumas ruas bem próximas, nós deixamos na sua casa. Nesse período de chuva, é uma beleza, porque você não tem que estar pegando chuva para chegar em uma parada de ônibus, você vai pegar o táxi pelo mesmo valor e chegar até o centro. Pois é, aqui a Conti o Neste levando essa informação para você, táxi compartilhado, segundo o Teoniso, foi colocado em lei, todos os motoristas são credenciados, funciona através de grupos de WhatsApp, ou seja, a sua segurança é bem maior e você pode realmente fazer esse trabalho. Ele quer dar uma última palavrinha aqui, diga aí, Teoniso. Apesar de ele desistir na lei, nós estamos precisando agora só da regulamentação feita pelo prefeito eleito, Teon Bocalom, que já se comprometeu conosco e com a população de atender e melhorar o sistema de transporte da cidade de Rio Branco, porque não é só o rico que pode andar de carro, o pobre tem essa opção, é uma opção segura, barata e rápida. Você vai andar em carros com ar-condicionado, passando a pandemia, porque agora com a pandemia não dá para ligar o ar, mas passou a pandemia, todos os carros têm ar-condicionado, você vai ter toda essa comodidade. Pois é, e segundo informações do Teoniso aqui, o serviço se tornou mais popular, foi mais incrementado, por conta daqueles probleminhas que vocês lembram, que nós tivemos no final do ano, aquela paralisação, aquela coisa toda, então agora táxi compartilhado. Aqui na frente da Galeria Cunha, você pode entrar lá, tem as pessoas que vão me receber com o maior carinho. Eu utilizei o sistema pela primeira vez no dia 29 de dezembro para me deslocar até Apolônio Salles. Já estou no grupo 520 da Apolônio Salles, que eu sempre vou precisar ir lá, e é um serviço que eu realmente aproveito. Por isso que a Continuete Notícias, o Continuete Notícias está onde a notícia está, sempre informando o que é de melhor que tem nessa cidade para você. Aquele abraço!